Olá galera, eu sou o Herbity Dias e vou cantar uma música nova minha pra vocês. Espero que vocês curtam e consigam adorar junto comigo. Amém? O que triste é olhar para trás e ver que quase vejo alguém. Cheguei a imaginar que tinha tudo, quando só tinha o além. Andei por tanto tempo assim perdido, tentando encontrar você. Para preencher esse vazio, te chamei e já não estava mais sozinho. E os meus sonhos tentaram voar em outra direção. Mas achei O dono da verdade do meu coração E os meus sonhos E os meus sonhos tentaram voar em outra direção. Mas achei Eu achei O dono da verdade do meu coração E os meus sonhos tentaram voar em outra direção. Obrigado.